Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estou trazendo mais um vídeo lá do canal do Fala de Tudo, onde ele está falando sobre as maiores burrices ditas na TV brasileira, Redux. Estarei vendo com vocês aquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas aleações. Bora! Então já vai deixar um só like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E Reiters, a poderosa Black Shark está ali pra você beijar à vontade, continua sentadinho e dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, né? Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto, o Dário Reactor, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mariana! Nos anos 90 e meados de 2000, tinha vários programas de perguntas e respostas. É verdade. Como o Show do Milhão e o Passa ou Repassa. Eu gostava disso. E não vou colocar nenhuma cena dos programas aqui, porque os miseráveis deram flag no vídeo original. Então nada de propaganda de graça para vocês. Que ilusão. Malditos. Então começaremos com esse programa de perguntas e respostas que passava na rede TV. Era um programa onde três escolas competiam entre si para ganhar uma viagem. Mas a impressão que dava era que o programa só chamava colégio de gente mongolona para participar. Era um exército de gente de mensurável burrice. Nossa! Duvida? Então vamos começar com essa garota bocuda. A pessoa tem que descobrir qual é a palavra. Nesse caso é obviamente bifurcação. Então vai lá garoto, escolhe uma letra. Letra T. T? Eu avisei. Nós temos a letra T? Não temos uma. Puts, cara. Chegou a tua vez, meu garoto. Ela errou. Agora é a chance do outro participante acertar. Vai chutar a letra ou vai falar a palavra? Letra. Jesus amado. Diz uma letra, garoto. E? E aí, senhor juiz, a letra aí. E? Temos, Mario. Pior que o imbecil acertou a letra sem querer. Descerra, acertou no chute. Olha a cara, tudo de surpreso. Agora é a chance da menina se redimir. Você vai dizer a palavra ou a letra? A palavra. É agora, finalmente. Então vamos lá, Karen. Pode falar, garota. Binurcação. Ai. Como é que é a palavra que falou, pai? Binurcação. Putz. Essa garota deveria ser apedrejada na rua. Mas o que me dá raiva não são essas pessoas com a inteligência de um macaco babuíno. O que me dá raiva mesmo são as celebridades. Esse é o programa MegaSame. Nossa, cara. Dá até dor de cabeça aqui. Um dos meus favoritos do tipo. Os participantes devem adivinhar uma palavra recebendo até três dicas de uma outra palavra. Acordar. Dormir. Uma empatou. Bebida. Álcool. Brasileira. Caipirinha. Ei, caiu! Ei, caiu! Muito simples. O problema é que os participantes que são pessoas comuns são ajudados por celebridades. Sol. Duas. Boa. E. E. Apesar de alguns fazerem graça, no final eles ajudam o participante a ganhar. Mas muitas vezes são celebridades que parecem não ter nada na cabeça. Nelson. Nerd. África. Nelson. Minela. Bidela. Nossa. Coelho. Pasca. Puts. Ternas. Passa. Passa. Ahn... Contrabando. Nossa. Paraguai. Putz. Paraguai. Lago. Rio. Bicho. Macaco. Macaco no lago. Parabéns. E aí, morreu o fogão. Eu acho que não pegou direito o tiquinho. Ai, ai. Ai, porra, o que dizer? Alguns participantes você vê que estão claramente sem paciência. Essa é a Nicole Baus. Uma ex-paniquete. Ou vira dois pirangas. Ai. 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 Com uma voz de homem, ela também foi convidada para o programa. Sujo. É, sinônimo. Não. Pula. Pula. Caiu. Cai. Levanta. Bebida. Despeja. Na calça. Olha, foi um bom raciocínio. Chuva. Sol. O chuva, eu não entendi. A Nicole falou que não vai errar nenhuma agora. Essa é o duvido. Mestre. Jogador. País. França. Parabéns, menina. País. Brasil. Capital. Japão. Barbaridade. Nossa. Essa vai para a galeria. Capital. Deputados. Políticos. Outra. Horizontal. Brasília. Nossa, eu... Não podemos esquecer a participação da Bianca Anchieta. Ceto. Peixe. Pula. Inseto. Eu não lembro nenhum. Signo. Sei lá. Pica. Pica? Pica. Pau. Simão. Pumba. Time. Time. Flamengo. Esse também foi no programa. A subcelebridade David Brasil. Ai, 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 meu Deus. É... Nacionalidade. Brasileira. É isso. Melhor... Ai, que difícil. A cara de quem não tá achando graça de porra nenhuma. Responder. É, pergunta. Verbo. Hein? Verbo. Sei lá, meu amor. Passa. Põe. Código. Cofre. Navio. Navio? Ai, Titanic. Esse cara tão sem graça. Queima. Hein, Jesus. Líquido. Líquido. Água. Passa. Ma... Velho. Novo. Bom. Fino. Grosso. Mas o prêmio do cérebro largado pode ir para esse aqui. O ex-jogador de futebol e agora o beso vampeta. Marcelo. Representador. Sobrenome. Goulart. Ai. Nossa. Cleópatra. Rainha. Triângulo. Egito. Egito. Amoroso. Cor. 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 Azul. Coração. Lilás. Como, né? Caraca, o coração é lilás, né? Acetona. Errou. Hã? Acertou ou errou. Acetona. Acetona? Oliva? Acetona. Acetona? Puta merda. Inseto. Inseto. Mosca. Gosmento. Deve ter pensado numa buça. Arrasteja. Pelo amor de Deus. Vamos. Não é possível. Não é possível. Bifurcação. Será que o nível de inteligência melhorou? Equipe Azul querendo a vitória. Qual destes é um satélite natural da Terra? Letra A. Saturno. Letra B. Por favor, letra B, gente. Letra C. Sol. Tenha calma. B, cara. Por favor, cara. Qual destes é um satélite natural? Saturno. Lua. Ai, cara. Letra C. Sol. Sol. Ai. É maldito. Até a própria torcida... Pleura. Nossa. Até o jumento acérfalo teria acertado essa. Não que adianta ter carinha bonita aí. O programa aqui também é um outro show de horror. Hepatite é uma doença que se degenera em qual órgão? O sangue. Órgão? Ai. Paizão é uma ave, um peixe ou um inseto? Um peixe. Eu nunca vi um paizão nadando ainda. Caracoliz. Como se chama o livro que traz os vocábulos de uma língua em ordem alfabética? Cartilha? Deixa eu lá. Qual é a capital do Espírito Santo? Distrito Federal? Não. Como são chamados os animais que andam sobre dois pés? Písse. Pí, pí, píce, písse. Písse? Na literatura, qual é o personagem que sai da lâmpada mágica? O Aladinho. Ai. Qual é o feminino de leição? Pernil. Pernil. O efeito estufa é causado pela acumulação de qual gás na atmosfera? Gasoso. O gás gasoso? Gás gasoso. Gasoso? Hospital. Paciente. Robert. Robert Einstein. É. Ah. Robert que é o irmão dele, né? Robert. Albert Einstein. Ai. Viado. 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 Animal. Nome. É. Pula. Pula. Viadinho. Disney. Qual é o viadinho da Disney? O Mickey. Ai. Nossa. Ai. Derivado do leite. Qual é? É ovo? Leite. Leite. Vaca. Derivado. Ovo. Ai. Não. Cara. Derivado do leite é ovo. Ai. É triste essas celebridades que são melhoradas sendo tapadas assim. Nossa, cara. São essas pessoas que o povo bate palma e acha bonito. Isso mostra o quão a raça humana falhou como espécie. Bom, mitos, o vídeo desse canal estará na descrição do vídeo pra vocês irem lá, deixar o like pro cara também que ele merece. Falar de tudo, é um bom canal. Eu gosto dos compilados que ele traz, mas esse daí, mano, me fez ficar com dor de cabeça, cara, na moral. Mano, eu não sou o ser mais inteligente do mundo, mas, mano, derivado do leite é o ovo. Esse daí, caraca. Mano. Bom, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos do Negão. E, ó, assiste o meu último vídeo. Fica comigo aqui, beleza? Assiste o meu último vídeo aí, beleza? Até a próxima. E valeu, ué.